Ela vai tá aí, pode levantar aqui, véi. Pode levantar. Oi. A banda ligou revoltado aqui que sua live caiu, que a resenha tava boa. Manda pra ela lá seu link lá no Facebook. Eu tô acabando de abrir aqui. Pedir pra ela mandar pra galera lá. Beleza. Pedir pra ela mandar pra galera lá. Pô, o cachorrão do rio ficou, véi. Pera em rio que eu vou te pegar, pai. Vou te pegar a gostaria. Pedir pra ela mandar pra galera lá. Pô, o cachorrão do rio ficou, véi. Pedir pra ela mandar pra galera lá. Beleza. o Chelsea de prelo mandar pra galera de prelo mandar pra galera conseguir de prelo mandar pra galera O airdrop está chegando. Vou agora, pai. Eu só tenho que gravar isso daqui. Oportunidade única. Por que você pede rindo que eu não faço chorando? Oportunidade única. Vai pegar ele. Vai pegar ele lá, Hill. Hill, você se picou com o helicóptero em desgrama. Me deixou aqui, no meio do nada. Covarde vai vir aqui. Vai deixar eu morrer mesmo? Hill me abandonou no meio da... Oportunidade única de fazer um vídeo, velho. O que você pede rindo que eu não faço chorando? O Ed, olha a velocidade que levantou. Oportunidade única de fazer um vídeo, velho. O que você pede rindo que eu não faço chorando? O Ed, olha a velocidade que levantou. Oportunidade única de fazer um vídeo, velho. O Ed morreu mamando. O que você pede... Mutei. Agora eu vou compartilhar aqui. Você me der uma placa de 200. Tompa. Move here to get armor. Thanks. Got it. Bata esse bot, deixa ele me matar. Engage me enemy. Enemy, go. Aqui ó. Pertinho de mim aqui ó. Pertinho de mim aqui ó. Esperem ver que eu estou abrindo aqui ó. Ah, agora eu vou enviar a propaganda. Ah, Ed. Tá gravando em nada não, hein? Aqui. Deixa eu entrar no Ed. Quase que eu saí do clã mano. a gente quase não saiu do clã mano porque desanimei cara como assim desanimou sei lá mano 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 eu tô percebendo uma coisa é quando você tá no começo do clã você tá com pouca pessoa ali você interage com todo mundo agora quando o clã tem quase 100 tem quase não tem 100 pessoas ali você não tem como conversar com todo mundo sei lá fica estranho conversar com o povo do grupo não interage não interage um pouco mas interagia mais aí antes se acordar velho tinha cinco mil quatro mil mensagens no grupo agora se acorda tem mil tem novecentos de mensagem agora a gente se encontra na floragem da live velho do jogo os cara aqui é chato do plano velho os cara manda mensagem da visão quando vai ver seu você tem que apagar meio mundo de conversa e aí eu vou lhe dizer mas entreguei até a administração live eu entreguei até a administração de cama não mas ó não é agora eu falei gostava eu infelizmente eu tava falando com os os meninos aqui não pode falei não não nós tava com o intuito de desmarchar o clã mesmo pergunta botural aí aham mas é agora nós temos uma conversa séria lá as coisas mudou mudou mudado drasticamente vamos ter meta de pontuação boa vamos ter uma galera né velho boa aí não não foi isso não seja bem-vinda nada a gente tivesse falo primeiro a gente teria conversa porque na realidade a gente também não tem nossa vida paralela né velho a gente gosta de mais do jogo mas o outro das vezes eu fiquei um dois quase dois meses sem sem computador então não tava ciente do que está acontecendo eu até acabei com a minha line que eu tava esperando que vocês virem que você e o ed e o e o nasa ia entrar na minha line vai trazer vocês pra lá aí já que vocês aí falaram que vocês virem mais e tal eu até acabei com ela lá também acabei com a line deixei acabei acabei eu não tenho um assim eu não tenho nenhum não sei se era com você ou com o outro que era a linha de frente lá eu não tenho problema com ninguém mas também não tenho afinidade eu tô tendo hoje com você a primeira vez que eu tô jogando com você costal e eu tô porra me amarrando velho do jeito de ser humilde tá ligado Seja bem-vindo cara decente eu tinha visto eu falei eu falei eu falei com ele mano você se lembra que vocês eu ia trazer vocês três pra lá e quer ser eu vocês e o meu duo na hora e lá e é como eu disse pro Eu não abandono a liderança do Ed velho 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 Porque eu acho o Ed o cara do caralho comigo tá ligado cara homem da porra mano O Ed é com todo mundo velho E é um cara falando normal Ô Bacurau é o viado É o viado É o viado mas é o nosso amigo A gente muda a opção sexual dele velho Ó lá velho pra também não ser banido aqui por homofobia A live do cara O Facebook é Cuidado velho que mesmo que ele seja Graças a Deus o Facebook não quer essa explicação O horário ruim de play só pode Verdade Deixa ele velho Deixa ele velho Se ele porra Não sei velho Dá que chora Pô velho A gente é nosso amigo mano Entendeu Mas aí eu disse Mas eu disse Pô não Ed pera aí Porque quando ele falou Me deu um susto velho Porque querendo ou não velho Tem a galera A galera interage Tá ligado Mas tem a galera Que é mais pacata mano Então você não As vezes Um exemplo Eu jogo Agora mesmo Eu to jogando direto com o Hill Tá ligado Porque é um cara do caralho É um cara que é comunicativo Tá calado aí Porque sempre assim Quando ele joga com alguém estranho Ele fica calado Em uma puta Que isso Mas é um cara que troca A ideia da porra É pô É um cara que troca A ideia da porra Que te passa situações Um cara que joga pra caralho E é humilde mano Tá ligado Não tem viadagem Eu jogo com ele E tem cara do meu clan Que eu não jogo mano Tá online aí eu não chamo Porque muitas das vezes É afinidade mano O clã hoje é afinidade Mesmo que você queira ter interação com todo mundo mano Tem um outro que você vai deixar velho De mão, de lado Eu penso assim velho Não sei se eu to errado Tá ligado Mas sempre tem mesmo velho Olha esse amigo que a gente tava falando ali Mano É amizade de dois anos velho Uma burrice que ele fez E já não tenho vontade de jogar com esse cara mais não O duo lá né Ô Bacurá Eu jogo mano É de Brasueira Oi? O duo dá agradecimento lá É E o meu duo também Ed Desse dia se disse que eu não ia jogar com ele mais Amizade de dois anos também Acabou Não to jogando velho Acabou Não velho O Nasa mesmo O Nasa quitou de várias Não é uma partida não É várias partidas que ta comigo Porque ele quer que eu seja um super homem mano Que ele mate os cara Que ele vai ruxar nos cara E quer que eu mate Hoje mesmo ele quitou E disse que não joga mais comigo Eu liguei pra ele Ô seu fila da puta Entra aí Vá seu viado Vá Comecei a xingar ele Foi e entrou E disse Não velho que tá errado eu calar a boca desgraça Bora jogar outra play aí Que a gente vai ganhar agora Viado E fica nessa mano Ô gente Nesse canal que eu mandei pra vocês aí Do Facebook Esse horário é eu O mais tarde é o Flaco viu É o flaqueira também tá fazendo o trabalho da porra É perto das 10 horas da noite É o Flacão joga muito Caralho Flacão mesmo Porra bicho Era pro Bacurá e o Nasa ta fazendo por aí Já era pra nós ta monetizado essa conta Mas os dois baitão Não faz Não Não T Eu vou abrir a porta pros meus T E fazer são coisas totalmente diferentes E eu pra mim na minha opinião os dois lugares que pagam melhor Chama-se Facebook e Youtube Mano Eu tenho vontade de fazer no Youtube lá Mas A Youtube Não sei se trava é uma coisa igual no TikTok O Youtube não fala que você conseguiu os inscritos entendeu O Youtube O brabo do Youtube é você cativar o povo a ficar lá Que você ganha por views E pelo tempo que a pessoa fica na live entendeu Caramba Caramba A pessoa O mínimo que a pessoa pode ficar numa live é um minuto Caramba 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 rapaz eu não fui treinado para gadear mas eu vou gadear caralho digo eu só tem modelo na live agora eu esqueci a gente dá os parabéns aqui mano eu tô fora e aí não sou de hoje não mano oi costal Oi eu não como os outros eu não fui treinado para gadear não mas gadeei aqui na live agora só deu o modelo que é isso a lins e a panda tem nome boa oi é de que o parabéns para elze mano parabéns opa tão de parabéns mesmo porra hoje é dia das mulheres mano hoje é dia das mulheres oi parabéns Bacurau é bem ruim tu dá parabéns também é hora que já vai exatamente o arroz dança da morte mulher não é como é que ficou a vozinha tá top começou começou a viadagem começar a conversar com a galera da um Feliz Dia das Mulheres aí Feliz Dia das Mulheres Feliz Dia das Mulheres tá aparecendo ao Crisinho aí é véi vamos lá vamos lá que bosta começa aí nossa eu falo que só tem modelo na live as fala que bosta nossa que tristeza e agora eu me senti triste e o que é bem lá ele vou cortar fala senão vai que eu fico todo dilatado quando falam assim que isso ignora só dois mas não vai achar porque eu só tenho um só quando alguém só tem um só vai não assim mesmo tanto nos dois eu não tenho baixado outro mapa assim ele seleciona só um né mas tá nos dois e aí não acha no outro só acha nesse que eu acho que o outro mapa não tem play não ou é de ter uma parada atrapalhando a live aí mano parada atrapalhando a live aí ó já vou ver o que que é aqui aí eu que pula ainda depois que manda lá tua foto lá e a logo do seu clã fazer uma aô gente chegamos atrasado aos cara aqui ó adoro foi erro meu desculpa aí dá desculpa aí exatamente mãe tomada atrasado mas vamos ver quem vai morrer primeiro se não é esse é eles eu tô com o hack aqui porra eu tô com o hack aqui caralho ou quer ver esses cara ficar doido com o meu nossa errei muito tiro na cara de mim tá vindo me ruxar me ruxou esse é meu costal ó o mano calma aí velho calma aí velho o hack não quer ativar aqui não mano calma aí mano ah não costal vou ter que mostrar como é que mata ó esse quer ver isso falar quer ver isso falar quer ver isso falar não não mano tava com a Krieg velho eu odeio essa arma mano eu tenho ela mítica e eu odeio essa arma peguei diamante nela porque ela é bonita velho ô porra pula ô ninguém vai vir no edzinho não eu vou chorar o argumento ô mano o mac bug é esse velho cara red eu ia sair olha que isso mano oi esse lugar assim ninguém acha não é velho oi jogado de bot velho ô rio entra lá de novo lá mano fazendo o favor sério mesmo hedi Pera ai que eu já to indo Caraca vei Tô de aero velho, que raiva Ah mano agora eu fui ver que eu vim com fogo Foi mal, foi mal Em cima, em cima Em cima das suas costas ai Chipe da manhã, cobre-me Vai pro lado Aí é, pode ir confiar, confia que é meu privete Não morra antes de perder a própria vida, viu? Olha o cara não morreu não Porra mano, o sara não derruba nada e fica a dica galera se tiver uma vai 15 no chão não pegue não joga fora mas aí foi não pegue não pegue não pegue não pegue lixo você tá na cara do cara se acerta você na cara dele se não mata agora que você foi ver panda que ele tá com nick igual ao seu pois é meu costal as portas aqui estarão sempre abertas para pessoas como você meu querido bora beber isso o porra mano ele foi acesso de autoconfiança demais eu vi o cara me atirando mas eu disse dá tempo de levantar o Opa, opa! Ainda bem que não era eu que estava só me achando supra-soma, né? Ô, o... Ô, rio, pega o fogo aí, mano, vou pegar o suporte de novo aqui. Não vai achar que eu sou ruim não, mas dá bom. Que isso é o pedido? É a passagem de volta. Bem, vai, vai, vai! E aí, vai, vai! Há uma missão! Fique prontinho! Estamos aqui para ter armadura. E você sobe na mesa de novo que você veio, sobra na mesa de novo Cachorro aprendendo a subir na mesa, eu peguei ela dele, eu acoço Tá fazendo live, Ed, ainda? Opa, no Facebook Hoje tu não fala nada Até postei no grupo Bota lá no clã, pô De novo? O grupo do plano Tá caindo alguém conosco? Eu não me reparei, acho que não Primeiro clã Porra que jogada de bot a gente fez ali, eu fico puto quando eu morro assim, de bobeira Tem um morro de bobeira ali, vai Eu fui de bocão e tomei no bocão Não porri, eu ouvi o cara atirando em mim, mas eu não levei fé, porque senão dá tempo de levantar o Ed O cara não vai nem me ver aqui, ai eu vi ele me atirando, eu aqui não vai pegar nada O outro todo, a bala para 50 eu tomei sozinho no Kengo Passo O máximo que caiu aqui, eu acho que é bot mano Não confia pai Covarde-me, eu vou desligar Ué, a panda ta na live vindo, tá? Tá, tá É, ô panda, dá uma olhada naquele guri lá, que ele falou que já saiu da escola, hein Parece que ele fingiu que tava passando mal, eu já saiu da escola, já Velhos tempos mano Quem foi? Oi? Quem foi? Mano, o guruzinho que a panda me apresentou ontem, velho Mano, o moleque ficou tão feliz de jogar comigo ontem, ô bacró O cara que entrei me incentivou a fazer live de novo, velho Mas tá fora fazer com um telefone desse Não, o bom foi eu, esse dia pra trás eu fui lá na pele Foi que nem eu, joguei com o Joãozinho O Joãozinho é um rico o nome do cara, velho Também entrou na minha live, posso jogar contigo Rapaz, o guri ficou tão feliz uma vez, não disse que era meu filho O Joãozinho é um fã não Que era a primeira vez que ele tava entrando na live Mas ele disse, porra velho, eu sempre peço pros outros pra me jogar Só que os outros sempre me dão desculpa, velho Eu disse, não, pô, aqui todo mundo joga Só que o pivete era uma carniça, velho Esse aí já era bonzinho, né O pivete que eu joguei era uma carniça O pivete que eu joguei ontem, cê tá doido Pivete que eu joguei ontem, cê tá doido Pivete que eu joguei ontem, cê tá doido Bacurau há 11 anos, não tem esse moleque pra jogar O Bacurau na mesma play já é a vitória certa Achei um fã do Bacurau aqui Quem é, velho? Mentira O Bruno Aguiar Aí deve ser o Calango, porra Os caras do clã não valem não, mano Os caras do clã, tudo daqui a pouco tá falando, me elogiando aí Daqui a pouco tá me xingando todo aí Os caras do clã não valem, mano Ô Costal Teve dois molequinhos que vim, chegou ali Nossa, eu quero jogar com cê, não sei o que que tem O Ghost é um, pá, deixei Eu acho que a mãe dele revogou o celular dele, viu Eita Porque ele, foi assim Ele pediu pra entrar no clã, entrou do clã Sumiu das lives, sumiu da partida, sumiu do clã Já tinha trocado técnicas, tinha trocado tudo E ele num papão de homo, o dia que eu escutei a voz dele Eu falei, mas cê tem que idade, ela tem 11 anos Caralho Aí tem um outro ali, que eu sou fã de Bacurá Eu não sei o que que tem Uma hora de Calfdure, Assassino Squid Uma hora de Calfdure, Assassino Squid E Free Fire É que nem equivalente de usar uma pedra de cá Que é a mãe deles Agua mole, pedra dura Agua dura, pedra mole, tanto mole, tanto mole, até que é nóis Até que é nóis Ué, esqueceu aquele negócio da foma da banana lá né Ah graças a Deus Piguei foi meta Cê lembra aquela Ana Que eu coloquei na partida Esse bote não volta pra play nunca Cê lembra aquela Ana que eu coloquei na partida Bacurá? O Costal Lembro não Costal, Costal Cê lembra da Ana que foi na partida com ele Lá ele mil vezes A banda ficou falando que é fofinha Rapaz nem bonito O Costal pode ser parecido comigo Aquela Ela virou uma pedilança no meu privado Que eu tive que Tive que bloquear mano Parecendo cigano Que Que isso cara Que me dá um skin Que me dá isso Que me dá aquilo outro Depois eu não peço mais nada Eu falei como é que é rapaz Que isso Eu não peço mais nada Falei não obrigado Tive que bloquear Caramba Cê não pegou a melhoria de novo Que é bom não precisa Mano O Ed tem energia Tem energia Eu estou errando as balas Salve meu querido O que aconteceu meu querido? O que aconteceu meu querido? Conta pra mim o que aconteceu Apavorou foi? Entrou em colapso? Entrou em colapso? Pois é, voltando lá Aí o cara saiu do clã O que me animou foi Eu fui na pizzaria ontem Ontem não Domingo E aí do nada Chegou um moleque em mim Falou assim mas Eu sei que ela é dizeira Eu falei mas como assim? É eu que faz live no tiktok Eu falei É uai Nossa mano Tira uma foto comigo aqui Rapaz aquilo lá Eu quase que enchi o uai d'água Ó Pegaram o cara lá Volta lá Reta aí Reta aí Aí o Aí o gori Tira uma foto minha Aí o gori Aí o gori Quando o Eddie levantou Se arrumou todo Ah não Tô te confundindo cara Hahahaha Mas ontem na moral O moleque me deu inspiração ontem Eu ia parar mano Eu tava desistindo já De fazer live Desisti né E aí E aí Ô Thread O moleque rushava junto comigo Vei Pensa no molequinha tentado Vei Pai come do outro O cara não precisa jogar bem Jogando junto já ajuda Você tá doido Eu ia pra treta O molequinho colado Comigo cara Colado Vamos sair mano Eu caia lá Matava os caras Me levantava Caramba Nunca estacionei tão bem estacionado na minha vida Tá com seu telefone na mão aí Eddie? Dê uma olhada no vídeo aí Peraí Vamos ver aqui Você mostrou aquela parada veiúda pra ele não né véi? Hahahaha Vou ter que firmar ele lá costal e ver o... Peraí deixa eu esconder aqui no cantinho aqui Esconder bem atrás de costal aqui Abre aí Caralho olha Quando deu abaixo fica atrás do costal Aquela K-47 que parece um vibrador rosa Chegou aí Atravessa costal olha Ed Não Dá uma... Vanessa Dá uma olhada no vídeo que eu te mandei Eddie É Mas chamou o Vanessa Pelota aí, cuida do Ed A zona segura está colapsando Bacurau de novo, do lado a melhoria não pegou hein? Hahahaha É de uma égua que eu tô falando É meu líder mas a verdade tem que ser dita Do jeito que manda Põe que eu tenho que copiar e colar esse trem toda vez hein? Esse agora ele lembra de pegar ó O aeroporto está chegando. Consegui pegar só uma partezinha, quando ele falou mesmo, eu não consegui. Foi o que, foi o que, sou curioso, não fique falando não, assim, sem saber, sem dar. O molequinho ontem, Bacoral, feliz de ter jogado aqui ontem. Você filmou? Tomei só um pedacinho, não consegui gravar ali falando direito não. Vai roubar não! Vai roubar não! Vai roubar não! Vai roubar não! Ô Rio! Escuta, Rio! Cala a boca um pouquinho aí, deixa a gente conversar um pouco. O aeroporto está chegando! É, Rio! Fala pra porra, né, velho? Rapaz! Eu fico focado na play, pô! Olha o calando do tango! Olha o calando do tango! Fala pra Obrigado.